Mais brasileiros foram repatriados neste fim de semana. Vamos a São Paulo, a repórter Priscila Kersh conta pra gente os detalhes. Bom dia, Priscila. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. As ações de repatriação promovidas no final de semana trouxeram pra casa quase 800 brasileiros vindos de Portugal, Suíça, Espanha, Panamá e México. Sendo que neste último caso, o avião fetado pelo governo brasileiro retornou ao país de origem com 91 mexicanos que estavam no Brasil, numa operação em conjunto com a Secretaria de Relações Exteriores do México. Outro voo de brasileiros veio da Etiópia. A gente recebeu depoimentos de repatriados que estavam em Lisboa. Vamos dar uma olhada? Eu já estava com dinheiro só pra viagem de sete dias e eu tô há 42 dias e consegui pelo consulado resolver essa situação. Aí eu descobri o site do consulado e fiquei aguardando, porque eu não contava com este apoio, mas depois eu vi que é verdade. E eu fiquei muito emocionada. E a gente com a família realmente fica muito difícil, complicado. Desde já eu gostaria de agradecer o governo brasileiro pelo apoio. Quem precisa de auxílio pra retornar ao país deve preencher o formulário de assistência consular no site portalconsular.itamaraty.gov.br. Renata. Tá certo, Priscila. Obrigada pelas suas informações. E olha, a Agência Nacional de Transportes Terrestres também está neste esforço de repatriar brasileiros. A ANTT e o Itamaraty trouxeram de volta ao Brasil neste fim de semana 90 estudantes brasileiros que estavam no Paraguai. Em parceria com empresas de transporte rodoviário, a ANTT está levando passageiros de Foz do Iguaçu até Curitiba e de Curitiba até Uberlândia e Belo Horizonte.